Oi meninas, voltei, depois de tanto tempo, né? Mas eu tava me adaptando à vida nova. Então, o meu bebê, o Matheus, nasceu, né? Já faz dois meses que ele nasceu. Rápido esse vídeo, né? Então, hoje eu venho, vou contar pra vocês como foi o meu parto e como foi a minha recuperação, tá? Então, o Matheus, ele deu uma adiantada, ele nasceu de 36 semanas e 5 dias. Ele tava previsto pro dia 16 de julho, mas ele nasceu no dia 27 de junho. Então, ele adiantou um pouquinho, mas foi tranquilo. Eu queria muito parto normal, já tinha falado em outros vídeos que eu tinha preferência pelo parto normal, mas infelizmente não foi. Então, eu também tava tranquila. Se fosse bom pra ambas as partes, o parto normal ok, mas se fosse ter alguma complicação, eu ia com o parto pra cesárea tranquilamente. Foi isso que aconteceu. Então, com 36 semanas e 5 dias, né? Que foi no dia 27 de junho, na verdade, no dia 26 de junho às 11h30 da noite, estourou a minha bolsa. Então, foi bem na hora que eu fui no banheiro e estourou, mas assim, eu nem me liguei que era a bolsa. Saiu um pouco de água a mais, eu peguei nem tchum, né? A louca. Nem tchum, voltei, usei o banheiro normal e fui dormir. Vi que tava saindo um pouquinho, mas não liguei, não imaginava que fosse a bolsa. Então, estourou por volta das 11h30, aí eu fui, tava no banheiro na hora e tal, voltei pra cama e começou, eu comecei a sentir as contrações. Então, começou a doer, aí eu falei pro marido, olha, tá doendo um pouco. Aí ele perguntou se era muito, se eu queria ir pro hospital. Falei, não, é pouca coisa, então eu não quero ir não. E nem me preocupando que a bolsa tinha estourado. Aí, isso por volta de 11h30, meia-noite. Aí foi doendo. Doendo, 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 e a dor aumentando, a dor aumentando, eu ia no banheiro toda hora, saia mais um pouco de água. Aí eu falei, será? Não é possível, muito cedo, não é possível. Será que já é a hora e tal? Quando foi 3h, eu falei pra ele, agora eu quero ir, porque tá doendo, e eu tinha feito a mala da, a minha mala, na, isso foi na quarta-feira de madrugada, eu tinha feito na noite anterior, na quarta-feira mesmo. Então, parece que tava adivinhando que ia ser. Então, aí eu falei, quando foi esse horário, né, umas 3h, eu falei pra ele, agora eu quero ir, então vamos. Aí eu fui tomar banho, fui me arrumar, fui pegar as coisas. Tava doendo, uma dor, assim, uma cólica, né, não era nada absurdo, mas tava doendo, tava incomodando. Aí, tomei banho, me arrumpei e tal. Chegamos no hospital, ali da minha casa, no hospital, há 10 minutos, né. Chegamos lá, 4h10 da manhã. Aí, né, a plantonista atendeu e tal, falou, ó, sua voz estourou e, você não vai nascer. Aí, eu já fiquei, nossa, já vi aquele negócio, né, aquela ansiedade misturada com medo, com, ai, meu Deus, vai nascer. Ai, que bom, vou ver e tal, sei o que, sei o que. Beleza. Aí, me mandou pra uma salinha de espera, só que o hospital que eu fui, que era o que eu tinha visitado, que eu tinha, é, pegou a lista de maternidade dos itens do bebê, da mãe e tal, é, foi pra essa maternidade que eu fui, né, que é aqui na minha cidade mesmo. E a moça falou, a plantonista falou, olha, é, estourou a sua bolsa, a gente vai fazer um jotoco, né, colher o, o, é jotoco? Acho que é. Aquele que vê os batimentos da criança. É jotoco? Não sei o nome. Eu vou pesquisar o nome. Aquele que monitora os batimentos do bebê e as contrações. Foi, falou que eu teria que fazer aquele exame, né, ia colocar aquele aparelho e colher o exame de sangue, urina, tudo mais. Aí, só que ela falou assim, olha, como o bebê de 36 semanas, a gente não vai poder fazer o seu parto aqui, porque a UTI neonatal não tem vaga. E se precisar de UTI neonatal, não vai ter. Então, a gente não pode fazer o parto sem ter vaga com essa quantidade de semana. Então, você vai ter que ser transferida, só que tem uma pessoa aguardando pra ser transferida e até agora, nada, o convênio não liberou. Não achou o local ainda. Aí, eu fiquei meio desesperada. Falei, não, não é possível. E agora? Aí, ela me colocou numa sala de espera. Tinha uma mulher do meu lado também esperando desde as 5 do dia anterior, com muita dor e tal. Ela fez o exame de toque. Eu morria de medo desse exame, todo mundo falava desse exame. Eu não achei assim tão absurdo. E tinha 1 cm de dilatação. Ela falou assim, ah, você não tá sentindo muita dor não. Você pode até dormir. Aí, eu fiquei pensando, não, não consigo dormir. Desde as 11 e meia, eu tô tentando dormir, não consigo. Essa dor incômoda, né? Incomodando. Então, eu fiquei lá deitada. Meu marido ficou comigo. Aí, colocou, né, aquele aparelho na barriga pra ver o batimento do bebê. Ela falou que tava super bem, que a contração tava fraquinha. E pra gente aguardar. Aí, eu esperei até as 6 da manhã. Quando foi as 6 da manhã, eu liguei pro meu médico, falei pra ele. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou ligar pro outro hospital, outra maternidade que tem aqui na cidade. E eu vou arrumar uma vaga que você vai pra lá. Falei, tá bom. Aí, quando foi umas 6, 7 horas a dor, já tinha aumentado. Já tava aumentando, tava aumentando. Aí, quando foi umas 7, 7 e pouco da manhã, ele me ligou e falou assim, olha, eu consegui uma vaga, você vai pra lá, pra essa outra maternidade que é na mesma cidade. E lá tem vaga na UTI, não, não tá, se precisar, tudo certinho. Falei, tá bom. Aí, pegou, o hospital liberou e a gente foi pra essa outra maternidade. Eu fui de carro com o meu marido mesmo. Chegando lá, o convênio demorou muito pra liberar. Muito. Eu cheguei lá, tipo, 8 horas da manhã e o convênio liberou meio dia. Meio dia, não. 11 horas, 11 e pouco da manhã. Então, o convênio demorou muito. O convênio é muito lerdo, é muita burocracia. E aí, o médico tava lá e ele falou assim, olha, vamos fazer a cesárea, que é a melhor opção, que não sei o quê, porque se o bostorou, já faz muito tempo, não tá dilatando, não sei o quê, e vamos fazer a cesárea. Aí eu falei, ah, vamos, porque aí já tava doendo um pouco mais, eu já tava começando a ficar preocupada, porque já tava dando 12 horas que a bosta tinha estourada. Então, a gente optou por fazer a cesárea. Meu marido também achou melhor, que não sei o quê, eu falei, tá bom, então vamos. Vamos pra cesárea. O que eu achei, assim, o que a gente mais sente é medo, é medo, essa é a palavra, é medo do que vai acontecer, você não sabe qual procedimento, você não sabe pra onde você vai, o que vai acontecer. E aí, quando ele fala, olha, vamos se preparar, o meu marido teve que, né, ficar esperando e tal, aí dá aquela agonia, você tá sozinha, não tem ninguém ali perto de você, mas foi tranquilo. É mais ansiedade por cada passo. Então, a gente foi pra sala, aí eu fui pra sala pra me preparar, né, pra tirar a roupa, colocar aquele, aquela roupinha lá que tem que colocar, colocar touca e tal. Depois fui pra outra sala pra colocar a sonda, porque eles colocam a sonda e eu morria de medo de sonda, morria de medo. Mas foi tranquilo, as enfermeiras super tranquila, conversando, então não doeu nada. Colocou a sonda, o que mais doeu foi o acesso. Nossa, o que que é aquilo? O acesso doeu, ela furou um braço, ainda perdeu e teve que furar o outro, aí aquilo doeu um pouquinho. Aí colocou o acesso e tal, então eu tava muito nervosa, com muito medo, muito, muito, muito medo, mas é um medo com ansiedade tão grande que você não sabe qual que é maior, o que você quer que aconteça primeiro. Então, aí fomos e tal, aí deu a hack, eu também tava morrendo de medo, mas também não senti nada, nem uma dorzinha de nada, de nada, é tranquilo. O meu mestre também me deixou muito tranquilo, muito calma. E aí o Matheus nasceu no dia 27 do 6, ao meio dia e 5. Ele nasceu pesando 2,785 com 47 centímetros. Não precisou de UTI no Natal, ele nasceu super bem, super saudável. E aí ele nasceu, meu marido tava do lado, aí veio, já foi colocando no colo dele, já colocou perto de mim. Eu não curti muito esse momento, porque na hora eu senti um pouco de ânsia. Eu não vomitei, né, eu não cheguei a vomitar porque eu não tinha comi o Natal de jejum, né, mas eu senti a ânsia, assim, mas eu vi ele, ele chegou pertinho de mim, foi, nossa, o melhor momento da minha vida. E aí ele foi pro berçário, né, tal, meu marido também saiu, tal, dali a gente foi pra aquela salinha de espera e com 2 horas, 2 horas e meia, eu tava sentindo a minha perna, com 4 horas eu já fui pro quarto. Aí eu fui pro quarto, vi ele e tal, e a gente ficou quinta, né, quinta, sexta e tivemos alta no sábado de manhã. Então no sábado de manhã a gente veio embora, eu fiquei na casa da minha mãe e foi tranquila, minha recuperação foi tranquila. Nos três primeiros dias do hospital ele não quis pegar o peito, ele não pegava, ele começava a pegar, ele dormia, aí teve que dar complemento pra ele lá na maternidade, né, porque ele não tava pegando o peito, a gente tentou, 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 ele não pegava, aí eu fiquei um pouquinho com medo, mas no último dia, no sábado, antes da alta ele pegou um pouco, aí eu fiquei mais aliviada. Um dos meus seios rachou um pouquinho e aí doeu um pouco, mas eu tomei sol na casa da minha mãe, que é um sítio, né, então eu tomei sol e assim melhorou, foi uns três dias que ficou dolorido e foi tranquilo, a recuperação tranquila, 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 tranquila. No, eu tive, o meu, a cirurgia foi na quinta, né, meio dia, no outro dia eu já tava muito melhor, já tava, sabe, já consegui levantar, já tava bem melhor. E então não é aquele bicho de sete cabeças, tem que ter cuidado, né, a gente tem que tomar cuidado, mas foi tranquilo. Eu fiquei na casa da minha mãe uma semana só, depois eu queria vir embora pra minha casa, pra ele dormir no quarto, pra ele ficar no quartinho dele, perto das minhas coisas e tal, e eu vim embora pra casa, foi tranquilo. Ficou eu e meu marido, né, ele depois voltou a trabalhar e aí a gente, ele fazia comida pra mim e tal, e foi bem tranquilo. Eu não me esforcei, não fiz esforço nenhum, tentei, né, ficar tranquila. Nos primeiros dias eu tava amamentando ele em três, três horas, acordando ele pra mamar durante a noite, porque como ele não pegou lá, o médico falou que ele tinha que ganhar peso, né. Ele nasceu com dois setecentos e oitenta e cinco, ele saiu da maternidade com dois quinhentos e quarenta. Então, ele tinha que acordar ele em três em três horas. Agora, depois de alguns dias, eu já, ele mama, né, em duas em duas horas, três em três horas, mas durante a noite eu espero ele acordar, por indicação do pediatra. E hoje ele tá só no peito mesmo. Foi tranquilo, a minha recuperação foi tranquila, não senti nada, tomei os remédios de tomar certinho, não tive nenhuma reação, não fiquei mal, foi bem tranquilo mesmo, uma recuperação tranquila. E foi isso, foi isso que aconteceu no meu parto, foi tranquilo, né, a recuperação também foi. E é isso, eu queria agradecer as meninas que mandaram mensagem pra mim, perguntando como que eu tava, o que que tinha acontecido, fiquei tão feliz, falei, nossa, as pessoas se preocupam, nem me conhecem, se preocupam comigo. E é isso, agora eu vou tentar atualizar, né, o meu canal, deixar certinho, eu vou gravar mais um vídeo do primeiro e do segundo mês dele, que não tem tanta coisa assim, então eu vou gravar os dois de uma vez e se vocês quiserem outros vídeos, vocês me falam e eu vou fazendo aí. Eu tava me adaptando, meio assim, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, e aí hoje eu resolvi fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês e as futuras mamães aí fica tranquila porque é muito tranquila, é um passo atrás do outro, a gente tem que passar por isso, se a gente quer ver, né, o rostinho do nosso filho, da nossa filha, se for menina e tal. E é isso, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!